Olá pessoal, continuando o nosso curso, hoje nós vamos à aula 2, de Química Analítica, onde vamos discutir um pouco as ferramentas da Química Analítica. Mas vamos discutir as ferramentas básicas, como é um laboratório de Química, não ainda as ferramentas instrumentais. Essas ferramentas instrumentais que eu mencionei na aula 1, elas serão discutidas depois em aulas específicas. Então hoje nós vamos ter a noção de como é um laboratório, algumas ferramentas e principalmente cuidados que nós temos que ter em um laboratório. Um laboratório é um ambiente que tem, dependendo do que você está trabalhando, tem uma certa, tem que ter um certo cuidado para a nossa segurança, para a segurança do meio ambiente, então para não causar nenhum problema de saúde, mas também não é nenhum ambiente hostil, só é um ambiente que requer um cuidado especial. Bom, então, antes de tudo, nós temos que pensar, quando nós vamos a um laboratório, nós temos que fazer o quê? O nosso planejamento, o que nós vamos fazer, o que nós vamos utilizar, qual o cuidado que nós temos que ter nesse laboratório, tem rotinas no laboratório, que ela é extremamente simples e não requer grandes cuidados com a segurança e outros nós requeremos um cuidado maior. Por exemplo, você vai fazer uma análise simples, uma determinação do valor de pH de uma água de um rio, é um experimento simples que não requer grandes cuidados. do ponto de vista de segurança, só requer cuidados do ponto de vista de saber manusear corretamente o pH-metro, coletar a amostra, como foi mencionado na aula 1, os cuidados que você tem que ter para coletar essa amostra, saber se o pH-metro está calibrado ou não, mas não requer grandes cuidados. Mas se você for analisar o sangue de uma pessoa suspeita de uma doença contagiosa, isso requer cuidados para o meio ambiente, para você, que tem que ter para todas as suas normas de segurança e depois também o descarte dessa amostra. Então, de maneira geral, ao entrar em um laboratório, nós temos que ter, selecionar o método que nós vamos usar. O que eu vou usar para fazer a determinação, por exemplo, do exemplo que eu citei, o valor de pH da água. Eu vou precisar de algumas vidrarias, um becker e um pH-metro principalmente, que é a ferramenta que eu vou utilizar. Então, como eu vou obter essa amostra? Como? Da onde? Quais os pontos eu vou coletar? Ou, se você for fazer análise, você saber se a pessoa que fez a coleta, que muitas vezes quem está fazendo análise, não é a pessoa que fez a coleta. Como essa coleta fez? Para você garantir o sucesso do seu trabalho. Porque se a pessoa não fez essa coleta adequada, você vai fornecer um resultado e a pessoa vai acusar que o seu resultado está errado, mas a coleta não foi adequada. Ou você vai processar essa amostra. Se você tem simplesmente que filtrar essa amostra, ou você tem que fazer uma reação de preparo, de elaboração dessa amostra, e assim por diante. Então, você saber se essa amostra é solúvel. Um exemplo que eu citei, a água já está solúvel, mas você pode ter a amostra que você precisa de solubilizar. Então, se ela não é solúvel em água, qual o solvente que você vai usar para dissolver essa amostra, e assim por diante. se ela é solúvel, qual é a propriedade que você pode mensurar, que você vai determinar. Essa amostra, ela absorve energia em um determinado comprimento de onda. Ela tem condutividade térmica para usar os métodos eletroanalíticos, assim como já foi mencionado na aula 1. Então, se não, se ela não tem nenhuma propriedade, o que eu tenho que fazer para que essa amostra possa ser determinada? Sempre existe alguma situação que nós fazemos no laboratório e ela torna mensurável. Então, e os interferentes? Lembre-se na aula 1 que eu citei que nós temos que eliminar os interferentes. Então, como eu vou eliminar os possíveis interferentes? Eu vou aquecer, eu vou simplesmente filtrar, eu vou fazer alguma reação de remoção. Nos próximos cursos, nós vamos discutir alguns processos de remoção de interferentes. Mas nós temos que ter o histórico. E aí, depois, de tudo isso feito, eu vou fazer a medida dessa propriedade X. E depois, calcular os meus resultados, como mencionado na aula 1. e depois apresentar isso na forma de um relatório, mostrando a confiabilidade dos meus resultados. Eu tenho que mostrar confiança naquele experimento que eu fiz e assim por diante. Bom, mas em termos gerais, em um laboratório, nós temos uma série de equipamentos e consumíveis, que maiores detalhes está no material de apoio de vocês, mas só para exemplificar alguns. Esse é um becker, um becker graduado, que ele tem um volume, nesse caso aqui, 250 ml, até esse menisco, que é um importante detalhe que você tem que ter sempre numa vidraria, é saber, né? Quando você vai preencher, não é preencher até a boca como uma garrafa de água, mas até onde está o menisco, é um risco bem discreto que tem, por exemplo, no balão e muitos outros recipientes de vidro ou de plástico em um laboratório. A proveta graduada, que é outra vidraria de preparo e coleta muito utilizada, ela tem sempre o seu volume, mas ela tem precisão, esses risquinhos, ela te dá precisão e a possibilidade de você trabalhar com volumes, diferente do balão, que você tem o balão, o volume fixo, ele é 1 ml, 10 ml, 50, 1000 ml e pronto. Aqui é uma foto mais distante da proveta e então são vidrariais. Aqui nós temos o beck, é a mesma coisa, o beck é similar ao balão, ele tem os seus volumes fixos, mas às vezes dá para você pegar volumes intermediários, não tem uma precisão tão alta quanto a proveta e outro equipamento, utensílio, que nós referimos em laboratório, é o pipetador. Ele pode ser o graduado de vidro, como esse, com cada risquinho é um determinado volume ou simplesmente de um volume fixo, como essa de plástico, às vezes até descartável. e também esse é muito utilizado, é o homofariz, para você triturar ou tornar pó a sua amostra sólida para ajudar na dissolução que é necessário sempre você dissolver a sua amostra de alguma maneira. Então, esse é simplesmente algum exemplo. Aqui temos também o endereço onde temos completo o mobiliário de um laboratório onde vocês podem acessar e consultar. Bom, mas nós temos que ter cuidados com todos a vidraria, os equipamentos, para que minimize os erros. Caso contrário, você vai ter os seus erros muito expandidos e em uma margem intolerável que vai inviabilizar o seu resultado. Quais são esses cuidados? Nós temos que ter a vidraria toda lavada com água, às vezes com ácido, esterilizada para um correto manuseio. então, esses cuidados, ver se a vidraria não está quebrada, não está trincada e ter todos esses cuidados corretos para que você não tenha nem contaminação e isso não vá interferir no resultado das suas análises. Bom, e os equipamentos? Esses é você tem que ter também cuidado, saber se ele está funcionando adequadamente, se ele está calibrado, o pH por exemplo, que é um dos instrumentos mais simples e mais utilizados no laboratório, se ele foi calibrado, se ele está correto, você tem as soluções com valores de pH conhecido que você vai determinar para saber se ele está realmente aferido, ele nunca pode ser utilizado, se você não sabe utilizar ele corretamente, você tem que ler o manual ou perguntar a alguém que saiba o manuseio correto. Sempre que for ligar o equipamento, saber a sua voltagem correta, isso parece simples, mas ocorre muito em laboratório de você ir lá e colocar na voltagem errada e queimar o equipamento e você tem aí um laboratório, você pode ter equipamentos de poucos reais até a milhões, dependendo do laboratório que você está. Geralmente equipamentos de alto valor, ele vem todo bloqueado onde você não mexe na voltagem, mas então você tem que ter esses cuidados porque independente do valor é prejuízo e onde você está um prejuízo desnecessário e isso não vai ser bom para ninguém. Bom, os líquidos você também tem que ter cuidados se o equipamento não está em contato com o líquido, você vai usar, por exemplo, uma balança, um pH-metro, não vai deixar ele todo com com líquidos e porque isso vai atrapalhar também o processo de medida do próximo colega de trabalho que vai utilizar. Em dúvida, sempre tem que chamar alguém que possa te ajudar a solucionar as suas dúvidas. E os reagentes, os líquidos, sólidos ou as soluções que você vai utilizar para fazer o seu experimento, para fazer as suas determinações. Você tem que ler as informações no rótulo, as informações de segurança adequadamente, quais os cuidados que você tem que ter, tanto para preservar esse reagente quanto para não causar problema para você. E nunca simplesmente ficar cheirando ou colocando o dedo para ver o que é esse reagente, porque isso pode causar problemas de saúde para você e contaminação desse reagente. Então, todo reagente tem as suas orientações de uso. Traduzindo para o dia a dia, tem sua bula de melhor utilizar. Bom, então, após usar, você tem que fazer o que? Fechar, guardar na maneira, no local correto, se ele é um reagente de geladeira, imediatamente você tem que voltar ele para a geladeira, se ele é um reagente que absorve água, tem que fechar imediatamente para não ficar absorvendo água e assim por diante, para que isso não venha causar prejuízo financeiramente e levar a erros nas suas medidas experimentais. Bom, o grande problema também é como descartar esses reagentes, essas soluções depois que você fez a sua determinação, você fez a sua medida, que é o que nós chamamos resíduo. Esse é um problema, você primeiro, você tem que fazer o seu experimento de maneira, utilizando a menor quantidade de reagente, desde que essa menor quantidade não vai comprometer o seu resultado para produzir pouco lixo. Por quê? Tem um custo, o descarte do lixo e também tem um problema ambiental dependendo do lixo. Então, você tem que ter esse cuidado. E outro cuidado é a compatibilidade entre os componentes de descarte. Não é porque é um lixo químico que você vai lá colocar num tambor e vai colocando. Tem que lembrar que esses solventes reagem entre si e podem causar explosões ou liberação de gases ou produtos de alta toxicidade. Então, aqui nós temos uma tabela onde você tem o que é compatibilidade desses reagentes com outros. Então, você tem que saber o lixo, o que tem naquele lixo. E também, quando você coloca o lixo, a gente fala lixo, mas é num recipiente próprio para descarte, você informar o que você colocou para o seu colega, em seguida, não vir lá e colocar alguma coisa que resulte em uma explosão. Bom, a segurança, você é proibido num laboratório você fumar, correr, brincar, beber e assim por diante, deixar sobre a bancada, materiais estranhos, bolsa, blusa, armazenar alimentos e outro tipo estranho ao laboratório e assim por diante. Ficar sentado, usar cabelo solto, porque você geralmente você trabalha com processos, com etapas que tem fogo, isso pode causar problemas ou o próprio solvente mesmo que vai causar combustão e pode causar danos à sua saúde. você tem que ter a sua roupa adequada, avental, mangas comprida, avental de preferência de algodão e não de material sintético, sapato fechado, dependendo do processo que você vai ter, os seus equipamentos de segurança adequado. Não são sempre que você tem que usar todos, mas dependendo dos reagentes que você está manuseando. Evitar usar relógios, pulseiras e assim por diante e sempre usar o avental como eu mencionei. Aqui são situações muito comuns de brincadeiras no laboratório, beber a água destilada, não que ela vai fazer mal, mas você vai contaminar e uma hora ela pode ter também não ter água, ter algum solvente e você ter problemas de saúde. Esses são os índices de segurança, o óculos ele é indispensável por mais simples que for o processo que você vem executar no laboratório. Agora dependendo das situações você precisa utilizar máscaras, mas isso vai depender, se você vai simplesmente determinar o pH da água você não precisa usar uma máscara, mas se você vai usar um gás ou uma substância que libere um gás, você precisa usar uma máscara. E aí quando você precisa utilizar solventes que liberam gases tóxicos, você vai usar o que nós chamamos a capela de gases. E se caso venha ocorrer um acidente, todo laboratório tem seu chuveiro que imediatamente você vai lá molhar no caso de uma queimadura ou um incêndio. E a balança analítica é uma das, é a principal ferramenta, você não faz nada no laboratório se você não souber a quantidade que você está trabalhando e aí você tem as diferentes balanças analíticas no laboratório aonde você utiliza a mesma para pesar, você tem que ter os cuidados, é um equipamento extremamente sensível, aqui nós temos uma foto de uma balança e aqui a parte interna é um circuito elétrico que utiliza para fazer pesagens de pequenas quantidades, por isso a sua sensibilidade. é o mesmo processo de uma balança de um supermercado, só que aqui com detalhes sensíveis que você não pode simplesmente usar sem o mínimo cuidado, sempre limpar a balança após a utilização. Bom, então era isso que nós tínhamos na aula de hoje para discutir nos cuidados primordiais no laboratório. Obrigado. tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto